Feche o olho, Vitória! Eu vou embora, rapaz, eu vou embora! Welcome to the Slingshot! Put your hands back and hands on the handlebars at all times Ok And enjoy the ride Pente, moço! Oh, meu Deus! We are all clear! Agora nós dois irons! Ah! Ah! Vai tirar! Vai tirar! Não! Eu vou te matar! Olha que ruim! Eita! Eita, que legal! Eita, Deus! Eita, Deus! Vitória! Eita, caramba! Não, bem! Vai desmançar! Ah! 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 É muito frio! Ah! 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 Deus! Deus! Bem-vindo! Você gostou de ir? Muito bom! Fez para cima! Fez para cima! Fez para cima! Perfeito!